Opa, música da troca, bora, bora, a carreta encostada já no pé do rito Bora embarcar a proteína pro mundo Bora, troca Eita, já tirou o leite dessas mentiras Bora Tá bom Dá pra nem comer um proteínado Bora Bora, bora pro emprego, bora Bora trabalhar, bora 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 formando água aqui devagarzinho Pode ir se da lagoa no pau, pagar a poeira Assim começa o dia aqui na roça, né? Bora, 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 bora Tule Ca angry Tule Ca Tule Ca Tule Ca Tule Ca Vale E aí E aí E aí E aí Salve Imparável, bora Começar o vídeo já na correria Sejam muito bem-vindos ao meu canal Para quem não me conhece, me chamo Isaac Simão Vá aqui, nós vamos começar mais um vídeo de lida Vamos continuar dando sequência O vídeo de embarque Embarque de 250 boas Já estão fechando aqui 173 Vai faltar um pouquinho para a gente ter o embarque de hoje E vai uma turma buscar a mão resta Vocês acompanham aí Muita coisa boa, muito manejo Muito vídeo de lida para vocês aí Bora, bora, bora para cima Fechando a boiada Ó, já estamos aqui chegando no retiro da sede O que está sendo o embarque Embarque de 900 boi Hoje inteirando 750 Hoje foi dois embarques E ia ficar um de 150 Boiada gorda chegando aí Já tem oito carretas encostadas aí Embarque de um jeito As carretas estão levando 25 boi Cada uma Então é dez carretas para dar a carga De 250 hoje Nesse vídeo, né Bora Encaixotar ela aqui O sol já está raiando Já tem carreta no pé do oito No pé do embarcador Fica chotando ela aqui Fazendo ela aqui Eu não bato o quadril Eu estou num por dois Falaram meio bobo Mas dá para fazer Bom que ele vai aprendendo Ui Já fazendo o bui, vai Ui Boa Aoi Aoi Bambiar aqui Para ela entrar mais Se ela for muito Eu vou para frente de novo E tiro a folga dela Vai Está entrando Vai dar gorda em parada Oi Come on Uuuu Vai Uuuu 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 Para a bora recapitular aqui Estava muito corrida ali agora Agora cedo Então assim Eu falei cento e setenta e poucos No começo do vídeo Mas aquela ótica A gente estava fechando Era duzentos e três O embarque é de duzentos e cinquenta Aí já tinha outra equipe Fechando treze boi Que sobrou do embarque passado Então vai faltar trinta e quatro boi Agora a gente vai atrás Desses trinta e quatro Tem um lote de embarque Que a gente vai pegar dela Vamos pegar uns trinta e cinco Trinta e seis boi Melhor sobrar do que faltar Lá na hora do embarque Aí a gente vai estar indo agora Eu, preguinho O neto sete banho A outra turma que vai fechar Nesses treze boi Vai fechar lá E já vai vir também Auxiliar a gente aqui Dar uma força Aí agora já a gente está indo lá E buscar esses boi Bora Ó, já chegamos aqui no lote Com quase Passo sete A gente vai dar sede Porque tem cento e setenta e oito Para embarque também Para Preguinho para arraia Meu pai está lá Bora ver o que eles vão Acho que eles vão contar Os trinta e quatro Para frente Tá fazendo isso mesmo Olha lá Já está contando O corredor Trinta e quatro Está faltando Preguinho para arraia Opa Meu pai lá Vai parar ela E jogar para trás Vai mal passar um pouquinho Não Então sobrou Ai Ei 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 Vamos seguir em viagem A outra equipe chegou Para dar reforço Para dar Dente Ei Bora Bora Machado Chegando Acurralando Bora Ô 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 Quatro G É o nome dele Quatro G Ha 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 Olha quem está aí Hã Ô Opa Primeiro caminhão enchendo Balão aí pra encostar Bora começar os trabalhos Chegando lá Caso as cheias Primeiro Oito, dez e sete Vamos Balão, balão, calvão Balão, calvão Balão, calvão Balão Balão, calvão Balão Oito, dez e sete É os oito primeiros Balão, balão Balão, balão Balão, balão Balão Balão, balão Balão, balão Balão, balão A primeira sempre é a mais difícil Balão, balão Balão, balão Vamos lá! a conta, ae boi, sete, devagarzinho vai não machucar, roubou, roubou, bora manacinho, roubou, 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 roubou mais 7 1 de 7 deixa eu entrar aí deu 7 aqui hipercol sei lá, põe do uvo daqui do meio 25 25 batido e conferido pega a sua carga 8, 10 e 7 olha o que é só mais um mesma divisão dos corrais vai levar 8, 10 e 7 8, 10 e 7 8, 10 e 7 hipercol fechou lá né posso pular por cima vamos, botar o menino do boi o portelho ali é perigoso vai que ela saiu agora não saiu o cara da porra ali tem que ficar com um oi nas costas e outro na frente oi 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 oh boi nossa tava nesses boi gente quando esporta assim é bom e boi e boi e boi trauma é lá mesmo olha a mão gente tem outro jeito não vocês tem que ir tem muita gente com fome precisando de proteína vocês tem que ir alimentar o povo bora bora salvar a pátria vai bora vai caber não é grande demais o boi vai bora boi vamos sai vai lá alimentar vai vamos oito, dez, sete pega ele pega o braço oi 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 Agora elefante. Vava a raça aí. Gente, patarruba. Gostando mais uma. Essa aí vai levar sete e nove nove. Comprida, viu? Sete. Sete e nove nove. Ô, boi. Pô no espante não vai, não. Vai, entra. Entra. Tem que tirar o foco. Ponto não, boi. Vai. Boa, boa. Vai. Tô mal. Vamos. Carabou. Não espantou. Vai. O choque. É, nove. Não vai, ó. Quando eu vi, é, zé. Ô, boi. Ô, boi. Aqui, dormente. Geladeira. Boi. 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 Oi. Boi. Oi. Oi. Oi, moi. Oi. Oi. O que que não é? Durmente. Oi, durmente. Oi. 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 Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor. temada, falta sensibilização, mas dá para entrar não parou lá de novo gente, bora boi, mochão, mochão mochão, 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 mochão Pois a tramela sozinha não aguentava, o negócio é que a porteira é igual, né? Vai enchendo aí, vai. Agora é o brabo, hein, mano? Nossa, Irga, você vê? Oi. Oi. Vamos. Vamos. Ah, boi. Ô, boi. Ó, o brabo aí, ó. Seu manso. Ah, boi. Completando as três. Aí sai três e vem três, ó. Mostrando mais três. Grão é engrenar da pecuária, mano. Sete, nove, nove. Vai levar, vamos. Um, dois, três, quatro. Sete, nove, nove. Vamos. Uh, banho de elefante. Elefante. Oh, oh. Vamos. Vamos. Vamos lá, é grande. Mais nove. Subindo uns nove, ou o que der. Curral muito grande, é ruim de mexer. Boiada faz o que quer da gente. Tem dois lá no fundo. Um, dois, quatro, seis, dez coisas. Dez. Um, dois, três, quatro. Oh, não, boi. E aí. Ó, boi. Vai. Vai, boi. Vai. 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 Olha, encostando mais uma, a gente encaixotar ela pra ir pro bolívio. Bela foi comercializada a 206, 205, arroba. Tá indo pro futebol valer em Umas, Goiás. 8, 10 e 7. Mais 10, vai, um. Passou um. Passou um. 10, vai, um. 1, 2, 2, 1. 5, 6, 6, 7. Ó, encostando a sexta carreta aí. Ô, esmaga a perna. Ô, esmagou a perna do neto ali, ó. Tá bom não? Vai mandar dez. Vai mandar tudo pra não... Vai ter que encher aqui de novo. É esse? É. Vem. Vem aí, ó. Como que é esse? Vamos. Foi oito aí, né? Mais dois, dez. Vamos. É assim mesmo, né? Tá certo. Ainda mandou passando porque eles iam pegar a boi lá agora. Agora eu conto a marca. Mas tem que topar com eles. Deu de jeito. Opa! Andra a marca. Opa! Ai! Opa! Deixa eu descer lá. Será que dá pra... Ai, 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 ai. Ô, boi! Fica aqui, eles aprendem. Assim. Ô. Esmaga a perna. Ó o choro. Mas não quer ir, ó. Ô, boi! É, contra marca. O laço tá ali, o quinto de braço. É, pô, madrinha, né? Sabe quem fica lá atrás? Um. Falta oito. Oito, boi. Falta sete. Levar o brabo, ó. Um, dois. Ó, vizê. Três. Três. Quase. Arrou, boi, o boi. Agora complicou, hein? Não vai, não. Sempre tem que ter um, né? Não pode entrar aí mais, não. Ô, carinhoso. Carinhoso. Escorregar ele, ó. Agora é o sal, velho. Espera aí, tô enrolado. Tem que ir pra lá, assim, ó. E aí, vem de ré, vem de ré. Ô, mas é bom pra recuar, ó. Ô, Nelore. Ué. O pessoal quer comer sua proteína lá embaixo. Vai pular aqui dentro, hein? Ô, tem que ter um. Ah, velho. É bom. É bom. J'. Ah, velho. É bom pra recuar. Um, dois, um, dois. Um, dois, um. Um, dois, dois, um. Um, dois, dois, três, três. Um, dois, dois. Bora! Um, dois, três. 25. Está meio perigoso. Será que eu pulo aqui não que o caminhão sair? Alimenta o povo, vai! Ó, chegando na sétima e oitava aí. Parabéns que estava aí. Pousou aí, olha aí. Não vai ser da frente, não. O cruzou da escola passa lá. Oito, nove e oitava. Oito, nove e oitava. Falta 5. Oito, nove e oitu. Vamos, vamos. Tá amarelo. Só três. Vamos lá. 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 Oi. 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 Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.